Bora, bora Vamos ver onde paramos Tá com essa bugada Mano, como é que chega nessa área aqui? A pivara albina O que tem aliante aqui? Mirawitch Para! Se consegue me ouvir? Estou aqui. Não estamos na Unorado. Estamos numa caverna próxima. A entrada está marcada com uma gaça e um eclipse. Estou a caminho. Talvez eles pudessem dar uma ajuda. Está com você? Era uma armadilha. A caixa foi levada e a Unorado capturada. Nós sabemos. Estamos criando um plano. Ela está na prisão perto do antigo templo. A Khan fez uma investida e foi pego também. Vamos atacar a ponte que leva até a prisão. É arriscado. E se eu subir aqui, libertar ela e daí sinalizar para atacar? Isso pode funcionar. Wesley está averiguando o templo no Distrito Superior. Ele pode achar uma entrada. Vou falar com ele. Teremos reforços quando você a libertar. Muito bem. Não há roupa inútil. Obrigada. Dora. Vou libertá-la. Eu sei. Eu tenho que tirar essa roupa. Lara. Sim? Eu sou Koryanka. O Nurato falou muito bem de você. Fui eu que abri a passagem das antigas casernas quando o Ats Lee foi capturado. Você também ajudou com isso. Somos irmãs da mesma causa. Ah, entendo. A tatuagem. Você é... Uma dos desprovidos, sim. Mas isso é passado. Antes do Amaru, quando lutávamos por outra coisa. Ele desfez minha ordem para os sacerdotes dele. Agora só tenho eu. Mas fiz um juramento. Nunca dar um passo para trás na luta. Então agora visto as cores da rebelião. Meu dever é para com a rainha Unurato. Bom, eu conheço muito bem a reputação dos desprovidos. Historicamente falando. É uma honra. Você é gentil. Ouvi você falar sobre o imperador Sintitika. Sim. O primeiro imperador de Paititi. Ancestral da Unurato. Ele criou essa era. Tudo que vemos. Tocamos, cheiramos. Tudo pelo que lutamos. Eu nunca tinha ouvido falar desse escudo, o... O escudo do criador da era. Ele é a evidência que essa rebelião precisa para entender que Unurato é aquela que deve liderar Paititi e a nova era. No escudo está inscrito o ritual de ordenação. O ritual provará que a rainha Unurato é a próxima criadora da era. Que só ela pode criar o destino. E não o falso deus Amaru. E cadê o escudo? Escondido. Nas profundezas da montanha, além do caminho de Huracan. O caminho de Huracan? É uma provação que testa todos aqueles que buscam o escudo. Já tentou achá-lo? Era minha missão antes do Atsli ser capturado. Infelizmente, precisei adiar. Desde o resgate, a seita sabe que planejamos alguma coisa, então. Preciso preparar nossos guerreiros e o escudo precisa esperar. Mas se esperarmos demais, temo que Amaru o encontre primeiro e atrapalhe Unurato. Se ele conseguir o escudo, ele pode unificar Pai Titi com uma mentira qualquer e se autoproclamar criador da era. Ele vai recriar o mundo como bem quiser. Isso. Não vamos deixar. Era isso que eu queria ouvir. Aquele com o Tio é meu amigo. O nome dele é Jonah. Eu falo com ele se achar alguma coisa. Eu ficarei perto dele. Obrigada, Lara. Eu falo com ele. Eu falo com ele. Eu falo com ele. Eu falo com ele. Obrigada, Lara. A rebelião precisa do escudo do Criador da Era. Só espero que não seja tarde. Eu tinha que ter feito alguma coisa. Música Vamos pegar o centro da voz. Música Tchau, tchau. 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 Eu tinha que ter feito alguma coisa. Vou na loja vender e comprar. Tchau. Já cheguei. Tchau. Tudo bem? Viu algo do seu agrado? Tchau. 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 Sim, mas não sei o que aconteceu com ele. Ele está vivo. Koki está vivo. Na confusão, ouvi ele gritar, ordenando uma retirada. Sei que ele está vivo. Eles não me verão implorar. Está perdendo seu tempo. Nunca te contarei nada. Não estou aqui para interrogá-lo. Vim te libertar. Um suborno? A vida como um traidor seria pior que a morte. Tenho certeza disso, mas sou uma amiga. Obrigado, minha amiga. De nada. Você e seus amigos estão seguros. Não. A seita nos esperava. Um espião se infiltrou na rebelião. Mãe, pai, logo estaremos juntos. Estou no além? Você é um espírito? Não, estou viva. Assim como você. Um mortal e um imortal. Pronto, está livre para ir. Sim. Eu fui liberado. Vai, senhor. Somos todos covardes. É o que merecemos por fracassar com tamanha vergonha. Não seja tão duro com você mesmo. Vai viver para lutar outro dia. Nós não lutamos. Desistimos quando nos vimos cercados. Marchamos para a morte sem derramar uma única gota de sangue. Nossa, que esta foi? Oi! 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 O time! O time! O time! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eles não conseguiram abrir a porta, então destruíram o chão. Talvez esse seja o santuário de Shaq. Espero que esse caminho leve ao templo. Essa caverna aqui, eu não fui pelo momento que dei na caixoneira, mas aquele caminho é exatamente igual. Igualzinho. Tchau, tchau. Ah, meu Deus. 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 E está vivo. Ah, meu Deus. 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 Cuidado. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Nada. Ah, meu Deus. Cuidado. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Amor, amor. Acorda, acorde e... Ah, meu Deus. 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 Ah, meu Deus.